Hey guys, aqui é Kai Rocha. Queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao estúdio Q, estes episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo, mesmo muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio, teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas para já aproveitem que estas são boas conversas. Tenho de ser lésbica para ser pró-LGBT, tenho de ser negra para ser antirracista, tenho de ser trans para estar numa manif a favor dos direitos de danos. Não, agora, nós temos que ter a humildade de saber que eu não posso saber a 100% o que é passar por uma experiência que não é a minha. Eu nunca vou saber o que é que é estar na rua e ser atacada por causa da minha cor da pele. Em Portugal, se calhar em outro país isso poderá acontecer, mas em Portugal não sei o que é. estar em segura por ser mulher. Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Neste episódio falámos com Catarina Rodrigues, jornalista da RTP, moderadora, autora, veio falar sobre a sua vontade de comunicar desde cedo, a particularidade de abordar temas que são considerados por muitos problemáticos ou mesmo tabu. A Catarina falou-nos sobre este seu percurso e a sua sede para passar e para lhe dar mensagens que devem correr o mundo. Esperamos que gostem e até já! Há um certo like, mas estamos live! Yay! Olá pessoal! Bem-vindos a mais um The Pool Podcast em versão live stream. Estamos hoje com uma convidada cujo trabalho eu sigo já há algum tempo, portanto, eu sou daquelas pessoas assim meia creepy a seguir o trabalho dela e a admirá-la assim desde longe. Portanto, estou muito entusiasmada para estar aqui a falar com ela. Vou trazê-la já aqui para o palco, salvo seja, porque para ela falar já sobre quem é que ela é ou o que é que ela faz, essas coisas todas que quem já segue aqui o podcast já conhece. E já agora, se quiserem deixar perguntas, comentários, força aí, deixem no chat, a gente transmite e também respondemos. Portanto, vou já trazê-la para cá. E não era assim. Estás num cantinho porquê? Espera lá. Olá, Catarina. Olá. Tu estás num cantinho e não é suposto. Deixa-me só ver aqui uma coisa. O problema dos live streams é exatamente isto. É que depois tu supostamente Ah, já percebi. É que tu é suposto que estás tu é suposto que estás metade num ecrã, metade num outro e agora não está a dar. Não sei porquê. Eu também me vejo num cantinho. Que estranho. Deixa-me só ver. O tuante será isto? Não, não é o tuante. Não. Ah! O bom dos diretos é isto. É estas novas Aham! Será que está assim? Vamos. Tcharam! Está feito. Ok. Ai, não está? Como é que fizeste? Foi aqui no programa da transmissão. Ah, ok. Portanto, não foi nada do Skype. Simplesmente o programa que nós usamos para fazer a transmissão. Estava a passar-se um bocadinho, não sei porquê. Mas acontece. E agora voltamos ao normal. Olá, Catarina. Muito obrigada por teres aceito este desafio. Eu pergunto sempre quem é que tu és para te apresentar para quem não te conhece e quem te conhece afins. Pronto. Para ter um toque mais pessoal da tua apresentação. Então, olá a todos e a todas que nos estão a ver e a ouvir. Olá a ti também. Meu nome é Catarina Marques Rodrigues. Eu sou jornalista, moderadora e ativista. Sou jornalista primeiro focada em questões de direitos humanos, sobretudo questões de igualdade de género, questões LGBT e também minorias. O moderador veio a seguir. Comecei a moderar e a seguir. Eu sou de conferência sobre estes temas, mas não só. E o ativista é um bocado uma consequência. Portanto, eu concebo o jornalismo tendo impacto e sendo feito para retratar problemas de pessoas e injustiças e casos de discriminação. Isso em si poderá ser uma forma de ativismo. Portanto, o ativismo como nós o conhecemos, muitas vezes, ou como nós ouvimos falar dele, é fazer uma marcha, participar de uma marcha ou levantar uma bandeira qualquer ou ser diretor de uma associação. Ajoelhar-se num jogo, por exemplo. Mas o ativismo em si é querer ter um papel ativo na resolução de uma causa ou manifestar-se em prol de uma causa ou contra uma discriminação. E, portanto, essa parte do ativismo vê-se no trabalho jornalístico que eu faço. O meu lema é mudar uma história de cada vez. Portanto, através do storytelling, contar uma história de alguém, isso ter um impacto e a partir daí perceber-se que o racismo, que a homofobia, que a transfobia não são conceitos abstratos, são problemas reais que afetam pessoas com um nome, uma história, um percurso de vida. E, pronto, no dia a dia o que eu faço é contar histórias, é reunir histórias, é contar histórias, faço enquanto jornalista na RTP, mas também na minha plataforma pessoal de Instagram, sobretudo. Também uso o Facebook mais para partilhar artigos e reportagens que faço, mas no Instagram, além de partilhar conteúdo que faço na RTP, também tento fazer conteúdo próprio, especificamente para o Instagram, porque eu sei que há muitas pessoas que já não veem televisão e que depois, ou então veem, mas não veem nos canais de notícias, veem Netflix, veem canais de filmes, não é? Ou de séries, ou de música. E, portanto, no meu tempo, faço de forma voluntária para o meu Instagram sobre temas que eu acho que são importantes, não só da atualidade, como na atualidade, mas temas que eu levam as questões das mulheres, a questão da masculinidade tóxica de um homem, que vão ser muitas mulheres, muitas vezes, contar histórias de pessoas que passaram pelo racismo, em vez de estarmos só a dizer Black Lives Matter e a pôr quadrados pretos no nosso feed, que eu acho ótimo também. Nós fizemos isso, mas adicionámos literatura, aconselhámos literatura para as pessoas se informarem do que achamos. É isso que eu acho importante, é ter o conteúdo, ou seja, pões o quadrado e podes pôr a hashtag Black Lives Matter e é bom, porque é mais um quadrado, é mais uma pessoa que se associa à causa. Mas o que eu, às vezes, sinto falta, e se calhar já estou a mudar de assunto, mas tu vais-me orientar. Sim, força. O que às vezes sinto falta é de conteúdo além do post, além da fotografia, além do manifesto. Por exemplo, eu tenho a minha maneira de fazer as coisas, mas as pessoas, felizmente, cada uma tem a sua maneira. Mas eu fiz um vídeo sobre o racismo que se chamava Até Quando? E era uma série de coisas que eu via. Até Quando é que vamos achar que as crianças negras são atrações turísticas, não é? Aquelas pessoas que vão para os países africanos e fotografam crianças negras como fotografam museus. O síndrome do salvador, do herói branco. Precisamente. Até quando é que vamos sexualizar os negros e as negras? Até quando é que vamos ficar chocados ou surpreendidos quando temos um médico negro, quando temos um advogado negro, não é? E não o típico negro que nós conhecemos que está mais vezes em profissões mais precárias. E depois comecei a receber três ou quatro mensagens de pessoas que viram aquele vídeo e que se identificaram e que me disseram ah, mas já passei por situações de racismo, etc. E eu pensei, eu vou a fazer um vídeo com as histórias das pessoas. E então, as pessoas mandaram-me algumas histórias muito duras, por sinal. Racismo, outras de desconforto, outras de discriminação por causa da cor da pele daquela pessoa. E eu imprimi essas histórias e lias. Porquê que eu fiz isto? Porque muitas vezes há pessoas que têm uma história e que passaram por uma situação mas que não se querem expor. E isso foi-me dito também nessas mensagens. Isto é uma história que eu só contei aos meus pais, por exemplo. Nunca contei a ninguém porque tinha sempre receio que eu contassem a alguém sem aula. Lá vens tu com a história do racismo. Os brancos também são criticados e também são gozados. Ou porque usam óculos ou porque são gordos ou porque não sei o quê. E então, muita gente me dizia olha, vi o teu apelo de pedido de histórias e estou a mandar-te autorista a partilhar porque eu nunca fui capaz de partilhar e eu não quero partilhar. Eu não quero fazer um statement em relação a isso. Não quero que as pessoas saibam que eu passei por isso. Às vezes há histórias obviamente desconfortáveis e dolorosas. e não quero. E então, eu usei esse meu privilégio branco e esse meu privilégio de comunicadora que é o que eu sei fazer. Não sei fazer mais nada. Em termos profissionais. Espero que sim. E partilhei as histórias dessas pessoas. E pronto. Isto é para explicar que eu ah, mas sempre com o foco jornalístico. Ou seja, eu tento não fazer conteúdo vazio e o que eu digo nesses vídeos ou nessas publicações passa por um por um exame factual. Ou seja, eu tento dizer números, estatísticas. Eu, por exemplo, fiz dois vídeos sobre a questão do coronavírus que aceita muito mais as mulheres por várias razões e que acentua até essa desigualdade entre homens e mulheres. Mas eu fiz questão de ler relatórios sobre isso porque essa veia jornalística está muito presente em mim. De não dizer frases ou fazer um discurso sem uma base concreta. Certo. Por acaso, eu não sabia que afetava mais homens que mulheres. Mais mulheres, mais mulheres. Aliás, desculpa, sim, sim, sim. 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 Posso dizer porquê. Uma das razões é porque se com isto da pandemia os postos de trabalho foram afetados, não é? A maior parte dos trabalhos precários são feitos por mulheres. Sim. Ou seja, pessoas que trabalham a receber de uma fábrica, recepcionistas, empregadas de limpeza, pessoas que trabalham como amas, etc, etc. Essas profissões são dominadas por mulheres e 60%, penso que é 60%, mas lá está, agora não quero errar, mas está no meu vídeo, podem ver no meu Instagram, 60% das pessoas que trabalham de forma precária são mulheres. E, portanto, logo aí, esse é um problema. E depois, com isto da pandemia, Perdi o teu vídeo, Houve muita gente que... Ok, não, agora voltaste. Sim, desculpa. Sim, muita gente que... Depois, com isto da pandemia, houve muitas organizações, assim é que é, que deixaram de poder fazer o seu trabalho, que deixaram de poder ir aos países africanos, aos países asiáticos, fazer o quê? Fazer trabalho que não é feito pelos... ou seja, o trabalho de distribuição de produto menstrual, o trabalho de distribuição de contraceptivos, o trabalho de assegurar que mulheres têm acesso ao planeamento familiar, a realizar uma interrupção da gravidez de forma segura. Isso é trabalho que é muitas vezes assegurado por organizações não-governamentais, algumas grandes, como a ONU e outras, estando tudo parado, inclusivamente, os aviões e as viagens de avião e não sendo isso muitas vezes considerado algo de primeira necessidade, houve muitas mulheres que viram os seus direitos sexuais e reprodutivos postos em causa, as gravidezes não-desejadas aumentaram imenso nestes últimos meses. Porque, lá está, porque as mulheres deixaram de ter acesso aos contraceptivos que nós temos acesso. Sim, sim. Por exemplo, a questão da precariedade e a questão dos direitos sexuais e reprodutivos é muito notória. Sim, sim. E também, não só eu, por acaso, isto já foi há algum tempo até, tivemos aqui a Carolina Pereira que foi uma das, que é a diretora do Satyam Project que ajuda a raparigas na Índia e ela estava na Índia quando isto tudo começou, quando isto tudo começou a borbulhar e, de repente, ela teve que fazer a dificílima decisão de fico aqui ou volto para Portugal porque lá está, porque havia partes em que ela não conseguia ajudar, de certa forma, estando lá, enquanto que ela podia estar a fazer outras coisas cá. Então, mesmo certas 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 iniciativas de solidariedade, de envolvimento social, de impacto, tiveram que ter também o stop, não é? E muita gente, as pessoas não pensam nisso, ou pensam que as áreas fechou. Sim, e já não vou falar do óbvio, não é? Do confinamento e o facto de não haver ninguém na rua, agora já começa a existir, não é? Mas houve ali umas semanas como nós sabemos que não existia ninguém na rua e que estava tudo fechado em casa. Quem já vive uma situação de insegurança em casa ou de violência em casa ainda mais escondido fica. Sim. E, aliás, os casos de violência doméstica alguns intensificaram-se e outros surgiram agora porque, de facto, as pessoas estão em casa e não saem para trabalhar, não têm a liberdade para sair para o supermercado, que já não acontece agora, mas que aconteceu no início, não é? Não têm uma liberdade plena para ir à farmácia e para ir a outros sítios, também deixam de ter contacto com pessoas e deixam de relatar uma eventual situação de fragilidade. Certo. E, como sabemos, a violência doméstica afeta mulheres, não é? Em 2019 morreram 25 mulheres neste contexto. Sim. Sim, ainda é um problema mesmo muito, muito, muito grave cá. E é daquelas coisas que, ah, não, isso é exagerado. Há também ainda muito estigma sobre essa situação, não é? Também é uma forma que dizem que em Portugal não há racismo. Sim, sim, quer dizer, o que eu costumo sempre dizer é não é por nós não passámos por uma situação que ela não existe e não é por nós não havermos que ela não existe. Porque eu posso ter assim, ah, não há racismo em Portugal e perguntam-me porquê e eu digo, não, porque é assim, eu tenho amigos negros, eu tenho amigas minhas que namoram com negros e nós todos temos com todos, eu tenho negros a morar do meu bairro e fazem vida normal como nós fazemos, nunca assisti a um episódio de violência policial, ok, mas isso não significa que não exista. E acho que é presunçoso nós fazermos um juízo desses tão geral, não é? Tem muito a ver com aquela coisa da câmara de eco, não é? Que até as redes sociais vieram a salientar, que é tu estás, tens o teu grupo de amigos nas redes sociais ou o teu grupo de amigos mesmo normal e a vivência deles é esta e como tu também obviamente tens que ir trabalhar, tens que, não tens assim tanta oportunidade para sair um bocadinho da caixa, não é? porque a vida, o cotidiano é o cotidiano. Acabam-me todos por pensar da mesma forma, acabam todos por pensar, por ver as mesmas coisas, por experienciar as mesmas coisas e então a partir de um certo momento há aquela coisa do sim, não, isto é a realidade. Sim, por isso é que eu acho que é muito importante nós termos as histórias porque as pessoas habitualmente lendo uma história ou ouvindo alguém a falar, fazer um relato conseguem criar mais empatia. O que as pessoas não gostam é de se sentir atacadas quanto tu dizes. Portugal é um país racista por exemplo há muitos portugueses que sentem-se como um ataque a eles próprios e não se sentem bem nessa posição mas isso é diferente de nós reconhecermos que há um problema e que reconhecermos que há realidades que nós não conhecemos das quais não estamos próximos felizmente e que nós não conhecemos e isso é muito claro neste tipo de questões. Há sempre tendência ou de menorizar a questão dizer que não é relevante etc. ou de dizer porque é que se fala nisto quando também há pessoas que sofrem daquilo por exemplo a mim às vezes perguntam as perguntagens exatamente mas não quer dizer que não haja homens eu agora estou a falar sobre as mulheres depois já porque é grande fatia de vítimas ou de sobreviventes e depois porque escolhi falar sobre as mulheres mas tu podes falar sobre os homens fala sobre os homens tu sim eu estou a falar sobre as mulheres eu estou a falar sobre alguém e tu o que é que estás a fazer? sim habitualmente as pessoas gostam de enfim de criticar quem faz e quem não faz e isso irá acontecer sempre criticam o Cristiano Ronaldo criticam o José Mourinho há sempre a ver alguém há aquele ditado do não podes não podes agradar a gregos e a troianos sim portanto por mais bem intencionado que tu sejas haverá sempre alguém que se irá sentir ou atacado ou afetado ou magoado até por alguma razão e por isso é sempre andas sempre numa corda bamba não é? e era isso por acaso que eu te queria perguntar o teu trabalho em si enquanto transmissora ou seja enquanto mensageira há aquele adagio que é não mates o mensageiro porque o mensageiro é apenas estar ali só a fazer o seu trabalho de entregar uma mensagem já alguma vez tiveste assim bastante críticas só porque estás a fazer de facto o teu trabalho? eu confesso que são mais os elogios ou as felicitações do que realmente as críticas felizmente recebo por acaso tenho recebido agora muito mais mensagens sobretudo no instagram às vezes das pessoas que também passaram por situações semelhantes e que dizem sempre que nunca conseguiram falar sobre aquilo etc e que ainda bem que alguém fala mas é assim as que eu recebo que não são tão positivas ou é essa crítica do porquê que não falas sobre isto e às vezes já recebi uma ou duas da questão do porquê que tenho que ser uma branca a falar sobre isto por exemplo quando falo sobre racismo mas isso eu resolvo muito rapidamente eu já fiz também um vídeo sobre isso que se chama tenho de ser lésbica para ser pró-LGBT tenho de ser negra para ser antirracista tenho de ser trans para estar numa manif a favor dos direitos trans não agora nós temos que ter a humildade de saber que eu não posso saber a 100% o que é passar por uma experiência que não é minha eu nunca vou saber o que é estar na rua e ser atacada por causa da minha cor da pele em Portugal se calhar em outro país isso poderá acontecer mas em Portugal não sei o que é sei o que é estar insegura por ser mulher sei o que é estar sujeita ao assédio ou ao julgamento dos outros por ser mulher mas por ser negra eu não sei daí também eu tentar usar o poder do jornalismo contar uma história que não é a minha mas pronto esta é a história da pessoa é de ter a responsabilidade desta pessoa e pronto é sem grandes pretensões é isto é uma história espero que as pessoas interajam com ela mas eu não faço propriamente estão a ver esta história que horrível que é não esta é a história e agora eu tirei as vossas conclusões sim sim e também não é aquela coisa de olhem para mim a entregar-vos essa história exatamente exatamente e depois eu tenho sempre de falar pelas pessoas por aquilo que eu vou observando por aquilo que eu vou lendo por aquilo que eu própria também ouço e tornar-me uma conversa mais inclusiva porque eu se forem só os negros a lutar pelo fim do racismo se forem só as lésbicas e os gays a lutar pelos direitos LGBT quer dizer isto é dividir as coisas como elas já estão não é? tem que ser todos por todos sim sim já agora só um pequeno parênteses Ben que nos fez follow obrigada por teres feito follow uma coisa que eu te queria perguntar no entanto que é um bocadinho mais a ver com porque nós de facto já desviamos para estas coisas todas estas causas todas que é tu quando eras mais nova tu querias ser jornalista? eu passei por várias fases eu uma altura que eu queria muito ser advogada então porquê? influenciada por uma professora no meu segundo ou terceiro ano que dizia que eu era muito opinativa e dizia à minha mãe que eu era muito opinativa e que tinha sempre alguma coisa para dizer e que resmungava muito e que defendia muito os meninos da sala eu era a mesma coisa então dizia que tem que ir para a advogada isso não é a razão para ser advogada porque ser advogada maioritariamente é chegar a um compromisso não é ser opinativo pronto exato mas pronto é para ver como é que as coisas são e então eu engolia aquela cassete e então dizia que queria ser advogada depois houve uma altura de facto que eu brincava um bocadinho às televisões nas festas de aniversário com aquelas câmaras ainda enormes que existiam então eu entrevistava as pessoas na festa de aniversário então o bolo está bom então está a gostar de estar aqui na festa não sei o quê então e o sumo e tal não sei o quê então os convidados já falei com algum convidado enfim emitava a televisão mas depois acabei por ir por ciência política e relações internacionais que foi o curso que eu escolhi porque na nova na FTSH na nova em Lisboa na Universidade Nova de Lisboa e acabei por ir por ciência política como disse porque depois eu pensei eu acho que o que eu quero mesmo é ter um curso onde eu possa fazer várias coisas ou seja onde possa exatamente trabalhar num parlamento europeu onde possa trabalhar numa organização não governamental etc mas sempre na perspetiva de ter um impacto e de defender os direitos das pessoas e de resolver injustiças sempre nessa perspetiva depois durante o curso percebi que se falava mais do passado do que do futuro e eu na verdade tinha muita vontade de começar a trabalhar e de começar a fazer coisas para a mão na massa e aí havia um curso também lá na nova que era tensões da comunicação e eu achava muita graça comecei a pensar na questão do jornalismo e comecei a achar muita graça ao jornalismo então acabei o meu curso de ciência política e depois entrei na pós-graduação e no mestrado em jornalismo ao mesmo tempo isto foi em outubro e em janeiro do ano seguinte apareceu um anúncio para um jornal novo que ia começar que era o observador e eu candidatai-me enfim dei tudo o que tinha e o que não tinha e entrei e a partir daí fiquei dois anos e meio no observador e já estou há quase quatro anos na RTP ok pronto mas não foi algo que eu tenha dito desde o início quero ser jornalista acho que fui descobrindo para já que me sentia muito bem a comunicar e que ao contrário de muitos colegas meus eu sentia-me bem no palco nunca ficava nervosa claro mas é um espaço no qual eu me sinto bem em falar de uma multidão em na escola por exemplo os trabalhos de grupo ir apresentar um trabalho enfrentar a turma toda muitos colegas meus morriam de medo ficavam super ansiosos para mim aquilo era super tranquilo adorava explicar e enfim há pessoas que são melhores no trabalho de bastidores eu sempre fui melhor no trabalho mais de apresentação e de estar à frente até mais até mais do que a preparação a minha adrenalina vem mais ainda hoje em dia é assim a minha adrenalina vem mais do momento do do direto de estar lá de ver as coisas a acontecer e pronto e foi acontecendo agora eu acho que não é o curso que te faz jornalista há muitos jornalistas que não têm curso jornalista têm curso só de economia ou de outras áreas de extensão política alguns ou até de gestão lá e eu acho que é assim a arte e a prática ou melhor a arte e a forma de fazer tu vais aprendendo por exemplo eu no observador trabalhei mais a parte da escrita e a parte do vídeo mas quando cheguei a RTP eu tive que aprender a parte da escrita para a televisão não tem nada a ver escrever um texto para a televisão do que escrever um texto normal para um artigo e essa parte passa aprendendo agora o ímpeto do jornalista de querer contar uma história de vibrar com a história eu acho que isso está em ti e não é dependente de um curso portanto que há muita gente que está a trabalhar como jornalista e que não tem essa vibração sim eu noto isso sim é mais o cumprir o trabalho há pessoas que até fazem um bom trabalho mas que não têm a vibração e isso é independente do podes ter mil formações mas tens que ter a vontade de sim e é isso que te faz ficar horas num sítio ficar horas atrás de uma história fazer uma entrevista enorme cinco horas à espera numa porta de um tribunal para que um advogado saia porque eu também já passei por isso foi? como é que estiveste? estive na Renascença fui estagiária lá digamos que depois vendi a minha alma ao diabo e fui para marketing portanto esquece mas acho que isso também acontece a muita gente sim sim por isso ter muita paciência sim mas foi uma experiência que eu repetiria essas cinco horas à espera que saísse um advogado para dar declarações de um caso que tivesse a ocorrer num tribunal eu repetiria repetiria foi 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 bastante educativo e também o exercício à minha paciência é duro é duro às vezes as pessoas não têm noção mas o nosso trabalho é complicado e a mesma coisa por exemplo com os incêndios né tu se visas um canal de notícias geralmente quando há um incêndio grande e se visas o canal de hora a hora é quase sempre o mesmo jornalista que está lá estás lá durante horas horas e horas levar com fumo com ambiente de stress com fogo apetite às vezes é é preciso estar lá para compreender sim sim e outras coisas eu por exemplo uma coisa simplíssima que é estar à frente de um tribunal sim senhora à espera que acabasse um julgamento ou o que fosse uma audição e muitas vezes corria tudo bem aliás era quase non-eventful ou seja ficávamos aquele tempo todo à espera apanhámos a declaração voltávamos para a redação e ou transmitíamos em direto ou transmitíamos a peça no meu caso era a rádio portanto eu pegava no microfonezinho e metia no gravadorzinho e metia a peça a dar por outro lado havia alturas em que por exemplo era um grupo de skinheads que estava por alguma razão a ser julgado e os familiares desse grupo estavam também cá fora e nós ali um bocadinho a pensar e estavam a ter assim atitudes bastante agressivas e uma pessoa fica naquela será que eu estou aqui bem será que será que eu devia tipo ir buscar um café a alguros ou um sítio onde haja mais gente e depois voltar há sempre essas coisas até que é é muitos momentos que não passam na TV não passam exatamente não passam na TV e é de digestão do momento sim e há trabalhos duros mesmo há trabalhos em que tens que ter muita paciência depois tens que estar bem quando apareces no ar porque não podes demonstrar às vezes o que estás a sentir ou o nervosismo ou a ansiedade ou o receio de isso por exemplo acontece muito também nos incêndios ninguém gosta de ver um um jornalista ou uma jornalista que tem mais em pânico do que quem está a ver ou que está mais em pânico do que as pessoas que estão lá então é um trabalho de gestão emocional que tem que ser feito constantemente mas isso também se aprende eu acho mas ensina-te muito esta profissão ensina-te muito estar sempre em sítios diferentes e conviver com pessoas diferentes mas pessoas que estão mais abertas e que alinham outras pessoas que não querem falar contigo ou que são mais rudes porque já tiveram más experiências com outros jornalistas e então acham que tu vais também interpretar mal as declarações deles também há muito esse estigma não é? que os jornalistas estão à procura de sangue salve seja que sim há um bocadinho eu no caso da RTP não vejo isso e acho que em Portugal é assim dos sítios com mais qualidade em termos de trabalho jornalístico mas sim de facto às vezes há alguns projetos que optam por esse lado mais sangrento sim mas também há público não é? portanto nós é que temos que se calhar pensar bem que tipo de informação é que queremos o que é que realmente nos interessa o que é que realmente acrescenta alguma coisa achas que as redes sociais até chegaram a ajudar isso quem diz redes sociais diz novas tecnologias os youtubers afins achas que isso ajudou um bocado? eu acho que terá ajudado um pouco mas eu acho que por outro lado as redes sociais também nos trouxeram conteúdo de qualidade por isso é mesmo uma questão de escolha constante quem é que tu segues o que é que tu vês o que é que procuras com o que é que dispensas mais tempo porque depois os nossos feeds dão-nos o que nós mais vemos não é? sim o teu facebook e o teu instagram vai-te dar conteúdo semelhante àquilo que tu procuraste sim portanto apesar de as redes sociais muitas vezes maximizarem um caso ou maximizarem um fenómeno e até às vezes mostrarem uma situação que não é 100% real e nós não fazemos o fact check portanto acreditamos em que vemos por outro lado também temos mais ferramentas disponíveis para fazer esse fact check mas temos mais preguiça também exato essa é a questão eu por exemplo no meu instagram estou constantemente a fazer isso que é ver às vezes estou no meu feed e aparece um conteúdo de alguém que eu acho que é um conteúdo vazio ou que é um conteúdo e eu penso será que esta pessoa me acrescenta alguma coisa? porque é que eu estou a seguir esta pessoa? então eu deixo de seguir então é uma limpeza porque nós passamos tanto tempo sobretudo o facebook agora menos pelo menos eu muito menos mas o instagram e agora também já andam a dar umas voltas no tiktok porque tem ali alguns conteúdos que podem ser interessantes além das danças eu não estou a falar das danças é dos memes mas tem conteúdos é exatamente mas tem conteúdos interessantes por exemplo há muitos profissionais assisto a oração lá a parte há muitos profissionais que já estão no tiktok nutricionistas psicólogos e que estão a fazer conteúdo sobre a sua área pessoas que estão ligadas às questões da maternidade porque é diferente eu ser uma blogger e estou aqui com a minha filha Maria então é eu com a minha filha Maria eu peço mas adorei a tua postura de repente de blogger que é mas isto é só para dar um exemplo porque eu estou aqui com a minha filha Maria e estamos aqui as duas na praia então é eu e a Maria e depois vou marcar a Maria está vestida pela Chico está com a toalha Zara está com os ténis whatever pronto isso para mim é um conteúdo pode ser uma fotografia bonita nós podemos gostar de ver mas é um conteúdo que em termos de informação tem zero pronto essa é uma fotografia bonita se calhar pronto eu um dia também gostava de tirar com um filho ou com um sobrinho e gostamos de ver mas é diferente de tu estás com a tua filha Maria estás com ela na praia e eu estou aqui com a minha filha Maria na praia sabem os benefícios de vir à praia com as crianças a água salgada faz bem aos pulmões apanhar não sei o que o sol cuidado para não estarem ao sol do meio dia às quatro usem a protetora não sei o que são conteúdos diferentes e por exemplo o Tik Tok tem os dois tem o eu com a Maria na praia e olha como ela está bonita e linda e eu com a Maria na praia e eu na praia os bebés beneficiam disto daquilo da marzia da água do mar não sei o que pronto isto é para dizer que isto também tem a ver com a tua pergunta que é o conteúdo é que nós queremos percebes nós queremos ver pessoas que são sempre perfeitas mega branquinhas mega lavadinhas quando tem crianças tu nunca vês a criança a chorar nunca vês a criança a babar-se nunca vês a criança a chateá-la a chateá-la nunca vês a criança suja pronto ou o conteúdo é que nós queremos nós queremos um conteúdo que nos mostra uma família perfeita ou uma mulher perfeita com muitas aspas mil aspas à volta da perfeita não existe perfeição pessoal ou queremos um conteúdo sim ou queremos um conteúdo até pode ser uma mulher bonita uma mulher com um corpo que nós gostamos de ver mas que nos diga alguma coisa que nos acrescente alguma coisa que nos mostre até pode ser uma mulher que tenha um corpo que nós gostamos de ver e que nos dê dicas relacionadas com exercício físico ou que nos diga coisas que têm conteúdo de facto e isso é uma escolha nossa e eu tenho de fazer cada vez mais esse filtro sim eu sigo muitas contas relacionadas com o feminismo com estes temas até para me inspirar certo sim 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 pois e de facto o TikTok é muito conhecido pelas danças pelos mimos por essas coisas todas mas é interessante que de facto esteja a haver agora esse tipo de conteúdo mais informativo que é tão relevante quanto quem consegue fazer os challenges do TikTok se não mais sim será que será que devíamos ter TikTok vejam vocês depois digam-me qualquer coisa eu não sou aposto que não serei boa a TikTok mas eu estou disposta a experimentar qualquer coisa de uma vez mas isto para dizer porque de facto já aliás tu foste recomendada pelo Ricardo da Fumaça ok e ele há pouco tempo ainda há pouco tempo recebeu fez um tweet sobre exatamente de alguém ter abandonado uma entrevista e dizer não vocês estão à procura de sangue porque porque se calhar o tema é difícil de abordar mas qual era o tema? não sei eu era só aliás se dizia eu não não me lembro não me recordo já foi há algum tempo atrás mas eu fiquei naquela de facto no meu tempo eu nunca lidei isto porque a Renascença também era com era considerada uma um meio de comunicação vá com boas intenções I guess por outro lado via alguma já havia assim alguém a torcer um bocadinho o nariz por exemplo se fosse uma TVI ou se fosse uma CMTV ou qualquer coisa assim do género e eu imagino que haja muito profissional que esteja a tentar também pá entrou no meio de comunicação porque sim porque entrou nesse meio de comunicação porque quer começar a sua carreira de jornalista ou quer continuar a sua carreira de jornalista mas é um bocadinho carrega um bocadinho o peso da marca que está por trás não é? Sim infelizmente isso funciona para os dois lados que é um projeto que é tido como menos credível tu se centrares nesse projeto e se disseres agora em direto Catarina Marques Rodrigues da CMTV automaticamente estás a passar uma mensagem também acontece o contrário não é? que é outras marcas como eu acho que é o caso da RTP e outras que facilitam se calhar algum tipo de contactos porque a marca em si é uma marca que é tida como fiável e com conteúdo de qualidade agora nenhuma das situações é justa digamos assim ou seja eu posso ser péssima jornalista e trabalhar num local que está bem referenciado imaginemos RTP e o meu trabalho Catarina pode ser um trabalho mal feito não é confirmado etc etc ou posso ser muito boa e estar num sítio que tem essa imagem claro que é muito mais difícil para a segunda opção para quem tem realmente qualidades que existe mas tem que estar num sítio onde não é tão credível como é que como é que se faz face a isso eu percebo que é um caminho complicado até porque é assim tu tens que gerir não é só os convidados ou os entrevistados etc é também a tua coordenação e o facto de haver determinadas marcas que são vistas de determinada maneira tem a ver com as escolhas que são feitas pela coordenação pela edição etc e quando chega ao jornalista já é só a parte de executar e dir-me-ás ah mas a pessoa pode-se recusar sim pode efetivamente mas todos nós nos nossos trabalhos já tivemos momentos em que não sentimos que aquilo era 100% correto em que não estivemos 100% confortáveis com aquela opção mas por variedíssimas razões nomeadamente pelo facto de termos de receber um salário e não podermos estar numa situação de vulnerabilidade financeira fazemos esse trabalho e jornalismo é eu sempre ouvi dizer quando eu entrei no curso na altura era comunicação social não é ciências da comunicação diziam ah mas isso é 100 cães para um osso portanto tu vais ser dispensável muito facilmente tens que dar aí o teu litro todo porque atrás de ti está outra pessoa que apanha logo a oportunidade ou seja sim que até faz às vezes por um salário menor eu também acho que isso já aconteceu mais porque acho que hoje em dia com o facto de nós todos termos um canal nosso se quisermos ou um youtube ou um instagram ou um podcast ou um podcast precisamente todos nós podemos ser criadores de conteúdo portanto aquela coisa de aparecer na televisão já não é tão marcada assim mas sim quando eu comecei também existia muito isso do privilégio que é estar em direto na televisão nacional e no caso da RTP a mais antiga e de ter a marca RTP num currículo que é muito bom em Portugal que é uma das marcas com melhores referências mas eu acho que isso rapidamente se desvanece quando começas a trabalhar começas a perceber que na verdade o que interessa é tu fazeres um bom trabalho para ti e porque sim é verdade nós todos somos substituíveis e se eu saio da RTP amanhã a RTP vai continuar sim a vida continua filhos a RTP vai continuar e se outras pessoas que eram vistas como indispensáveis até há pouco tempo saíram da RTP e a RTP continuou apesar dos choros e dos de 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 que aquilo já não ia ser a mesma coisa a RTP e RTP e as outras empresas continua-se sempre mas tendo isso certo que a nossa posição é substituível isso não nos deve fazer diminuir a nossa exigência pelo contrário o que nós devemos fazer é que é isso que eu tenho de pensar eu sou substituível sem dúvida ainda assim eu sei que tenho qualidades ou traços que são meus que são Catarina Marques Rodrigues não são outras pessoas e portanto tendo a noção de que o meu lugar pode ser ocupado por outra pessoa e que tudo irá continuar normalmente eu quero que a minha marca se mantenha na RTP onde for ou num canal mais meu etc sabendo isso é aproveitar e é fazeres o que realmente sabes fazer melhor e os temas que tu realmente sabes tratar melhor sim e isso aplica-se a qualquer profissão atenção isso aplica-se a qualquer profissão que é tu és tu e ninguém há de substituir a ti apesar de poder saber fazer algumas coisas que sejam as mesmas coisas que tu exatamente mas o teu cunho pessoal é isso aí é uma coisa que não é substituível não é? sim sim é importante a especialização e eu não sei se está para fazer em todas as áreas não é? mas a especialização não é só de teres temas específicos mas é de teres um modo de trabalhar que é teu teres um traço que são teus eu gosto eu gosto de muitas áreas não gosto só de igualdade de género e de minorias eu também tenho proximidade com as questões do ambiente por exemplo com as questões do clima que também afeta a igualdade de género e etc mas eu tenho noção que o que eu realmente vivo com e o que realmente me apaixona e aquilo sobre o qual eu leio mais coisas é sobre estes temas então eu vou falar mais vezes sobre estes temas por exemplo isto é só um exemplo apesar de as questões do clima e do ambiente também e da água do acesso à água portável do acesso à educação sim está tudo englobado está tudo englobado posso tocar lá mas escolhe aquilo em que tu realmente és boa tu és para lá fazer conversas a moderar uma conversa a deixar a conversa fluir então faz isso sim eu sou uma fala barata portanto exatamente precisas fazer isso enfim mais não sei quantas coisas ao mesmo tempo se calhar não vais conseguir ser muito boa em muita coisa sim sim e o português tem muito isso que é aquela coisa do ah eu sei fazer um bocadinho de tudo mas depois acabas por perder um sítio onde se calhar se tu tivesse parado um bocadinho e envolvido um bocadinho mais de tempo nessa parte se calhar já estavas aí a ser autêntico pró sim mas temos muito também esse estigma do ah fazemos um bocadinho de tudo que faz algum sentido dado que o nosso mercado em comparação com lá fora é bastante mais pequeno e por isso as pessoas têm que preencher vários buracos muitas vezes sim sim eu acho que isso é uma capacidade boa para o dia a dia não é nós resolvermos e não ficamos ali presos ao problema não é temos essa esse ímpeto de resolver as coisas mas em termos profissionais havendo a possibilidade de tu criares uma marca tua eu acho que é mais útil e até mais prazeroso não é sim completamente completamente Catarina uma coisa que eu ia que eu estava a pensar que é qual é que até agora foi o tema mais difícil que abordaste olha assim um dos mais recentes foi o tema da mutilação genital feminina por exemplo ok só o título do tema é pronto eu já não preciso te referir mais esse foi sim um dos mais difíceis por exemplo porque sou mulher biologicamente e temos identidade de género também sim e acho que há muito aquela empatia com quem é mulher e sendo uma prática que consiste na remoção do clitóris e dos lábios vaginais a sangue frio quer dizer acho que qualquer mulher consegue ter empatia por isto não é sim e depois porque são são sempre histórias de superação e as histórias de superação são aquelas que mais me apaixonam e atenção quando eu estou a conversar e quando eu estou a entrevistar não há qualquer a parte emocional presente estou a fazer as perguntas que acho que tenho que fazer seja as consequências seja as causas a prática em si o contexto etc mas depois se tu pensares realmente sobre aquilo que estás a tratar se és a lente profissional e se puderes a lente pessoal quer dizer não há como aquilo não mexer um pouco contigo mas mesmo mesmo nos momentos em que eu estou mais e penso isto é mesmo duro e tal eu penso sempre se esta mulher imagina passou por isto e está aqui falou comigo quem sou eu para estar cansada quem sou eu para estar triste ou quem sou eu portanto isso inspira-me muito mas é assim é um tema muito duro depois também as questões da violação algumas dentro do casamento sim as questões do racismo também marcham muito comigo porque para mim é assim das lutas mais não sei como qualificar para mim discriminar alguém com base na cor é algo tão ridículo sim que eu penso porque é que ainda estamos a falar sobre isto porque para mim sei que isto vai parecer romântico mas eu não vejo mesmo cores deve ser que já tinha um problema eu mas não vejo mesmo não vejo cores quer dizer vejo quando estou a olhar para a pessoa mas depois no dia a dia não identifico as pessoas por isso sim identificas pela nacionalidade pela cultura que tem pelo contexto que nasceram sim pela parte por aquilo que faz mas por aquilo que diz por aquilo que sim pela pessoa que é pela pessoa que é exatamente mas tudo o que seja discriminação com base em características das pessoas para mim é muito mal e depois sim depois é práticas que acontecem contigo sem razão nenhuma sem uma razão médica sem tu compreenderes o que estava a acontecer e é algo que te marca para sempre não só no caso da mutilação gital feminina não só nas consequências físicas que é obviamente infeções urinárias problemas se quiseres engravidar problemas no parto enfim e eu por exemplo vi as imagens porque eu quis ver então entrevistei um médico que é o delegado de saúde da Amadora e ele tinha assim um tipo um álbum enorme com umas fotografias assim ele também dá formação a médicos então ele tinha um álbum que é o álbum que ele mostra aos médicos que é basicamente para eles saberem identificar alguns casos e para eles verem as consequências então era fotografias de vulvas passaram pela decisão e eu posso ver e ele pode mas isto é há pessoas que não não aguentam e tal e ai não eu quero ver eu quero ver e então vi uma vi duas e depois é primeiro tu vias que era um órgão genital de uma mulher já adulta depois começaste a ver de crianças depois de bebês e eu ok pronto está bom já está bom já perdi a esperança na humanidade um bocadinho exatamente está bom está bom mas eu prefiro mesmo ver eu prefiro ver eu prefiro que me contem às vezes ah isto ou então contam histórias com nomes mais leves depois eu adapto sim mas digam-me as coisas como elas são digam-me ah porque depois chamou-me um palavrão que palavrão é que foi? posso dizer? por exemplo chamou-me um preto de merda por exemplo ah porque chamou-me um palavrão mas diz-me qual é que foi o palavrão eu quero porque isso é importante sim se é um facto se é a realidade por exemplo sim concordo plenamente por favor digam as ponham os pontos nos is digam as coisas sim ah porque as palavras têm poder não é? ah quando se embeleza a coisa ok sim senhor queremos defender algumas sensibilidades queremos não ofender queremos ser ser ah só me estou a lembrar da palavra em inglês que é queremos ser proper queremos ser ah sim politicamente corretos sim isso depois não define o impacto que as coisas têm não é? e às vezes faz toda a diferença faz mesmo toda a diferença de facto portanto compreendo e concordo plenamente de onde é que vem então o teu papel enquanto moderadora? olha surgiu logo no observador eu comecei a fazer com associações que me pediram porque eu comecei a fazer trabalhos sobre estes temas não é? igualdade de género desigualdade etc e então às vezes havia uma conferência de uma associação Mulheres Sem Fronteiras ou do E4C ou outras e precisavam de uma jornalista e então como estavam a ver o meu trabalho convidavam-me a mim para moderar e depois acho que foi acontecendo eu fiz uma as pessoas acharam que correu bem convidaram-me para fazer outra e eu aceitei depois fui fazer uma conferência maior aceitei depois começaram a aparecer alguns eventos que já eram remunerados o que é bom porque moderar um debate tem muito trabalho ligado muito trabalho mesmo as pessoas não têm noção acham que é só fazer umas perguntas mas é preciso estudar o tema eu ia perguntar sobre isso sim de facto é preciso estudar o tema é preciso estudar os oradores ver que perspetiva é que cada um pode dar se tu és numa universidade da parte mais académica da investigação se tu és uma empresa a parte mais prática do dia a dia se tu és uma pessoa de uma associação a parte mais do bairro dos problemas que há com a comunidade enfim cruzar isso tudo e depois fazer perguntas que tenham a ver realmente com a perspetiva e a experiência de quem lá está porque eu acho também é isso que diferencia um bom moderador de um mau moderador um mau moderador é aquele que tem uma série de perguntas que já estão alinhadas e que chega lá segue o guião não ouve as pessoas não presta atenção aliás ouve mas não presta atenção segue um guião e não não tem atenção a experiência de cada um e portanto não tira o melhor das pessoas e o que eu tento fazer é tirar o melhor de cada um o sumo bom pronto e depois comecei a fazer cada vez mais eventos entretanto comecei também a fazer eventos fora destes temas por exemplo há um ano precisamente em agosto no Algar fui moderar um evento da Comissão Europeia com o Comissário para a Ajuda Humanitária e com o Ministro Eduardo Cabrita que era sobre proteção civil a questão da recuperação do território dos terrenos da integração das comunidades etc foi um evento em inglês até que também é bom e depois fiz um evento por exemplo também em novembro sobre o setor da água com os CEOs de Águas de Portugal de empresas ligadas à indústria da água às etares etc e foi um bocadinho acontecendo entretanto agora já faço o evento um bocadinho sobre tudo acho que começaram a haver esse trabalho há duas semanas por exemplo moderei um evento com a Ministra da Modernização da Administração Pública desculpa com Alexandre Leitão que é essa ministra sobre o serviço público por exemplo e eu se me é possível aceitar eu tento aceitar sobretudo e ainda mais quando são temas que eu não trabalho no dia a dia porque é um desafio ainda maior pronto e depois desde aí ONU Departamento Europeu e etc e é um trabalho sempre desafiante há alguma há alguma palestra ou alguma conferência que gostarias tipo que seria o teu trabalho de moderação de sonho olha eu agora gostava primeiro que voltassem a ser ao vivo porque o que eu gosto mesmo é de estar ali no palco e interagir com as pessoas ver as reações delas captar a atenção ter esse dinamismo de estar sempre constantemente a não deixar que as pessoas adormeçam quando estão os oradores a falar e atenção é um trabalho super exhaustivo quando sai das conferências sai sempre estourada sim porque são duas horas ou uma hora ou até mais às vezes quando é uma tarde inteira em que tu tens de estar hiper concentrada tens de estar a ouvir o que o orador está a dizer pensar na próxima pergunta pensar a pergunta que vais fazer ao próximo orador de ligação ter em mente tudo o que já perguntaste para não te repetires para não cansares o debate não é? Veres como é que o público está a reagir se viste que está a ser aborrecido arranja as maneiras de tornar aquilo mais interessante interage com as pessoas portanto é super exhaustivo agora mas acho muito mais interessante ser ao vivo porque agora tenho feito alguns eventos online e não tem nada a ver porque o que eu gosto mesmo é que as pessoas saiam daquele evento com conhecimento novo com uma perspetiva diferente e ao vivo eu consigo sentir o público fazer esse trabalho constante pela internet não Ok sim a body language também a linguagem corporal também é um bocadinho mais difícil de ver principalmente quando é uma daquelas conferências em que o ecrã está dividido em tantos contratinhos que mal se vê a cara das pessoas quanto mais a linguagem corporal delas não é? E algumas pessoas não mostram a câmera ou seja na verdade estás a fazer o teu trabalho e fazes o melhor que consegues e que podes mas não sentes as pessoas e o que eu gosto é de estar a sentir as pessoas de estar realmente a puxar por elas fazer perguntas difíceis a tirar realmente informações que elas não iriam partilhar de outra maneira mas tu conseguiste arrancar essa informação Sim E quem é que gostarias então que estivesse nesse confronto ou seja É assim eu gostava de entrevistar muitas pessoas são na maioria mulheres não é? Vou dizer assim os nomes óbvios tipo Michelle Obama Alexandra Ocasio-Cortez outras que se calhar não estão conhecidas mas que ocupam cargos importantes em organizações importantes o ano passado entrevistei uma que queria muito entrevistar e consegui que é a diretora do UNFPA do fundo da ONU para a população que é a Natália Kahnem por exemplo esteve cá em Portugal e consegui entrevistá-la foi bom mas sabes que as minhas os meus desejos vão desde mulheres hiper conhecidas até às mulheres que trabalham aqui num bairro ao pé de nós sim porque às vezes as mulheres hiper conhecidas e homens mulheres e homens hiper conhecidos já tem um discurso hiper formatado que já passou por assessores que está também condicionado a projetos com os quais essas pessoas estão a trabalhar coisas que se podem dizer coisas que não se podem dizer portanto por vezes não é sempre mas por vezes falta alguma transparência ou genuinidade exato exatamente e na verdade não é preciso ir aos Estados Unidos para encontrar boas histórias nós temos boas histórias na nossa rua nós é que às vezes não sabemos mas temos boas histórias na nossa rua sim é como aquela coisa do ah vamos experimentar aquele restaurante XPTO que fica a não sei quantos metros daqui e no entanto a tasca da esquina é assim também portanto e muitas vezes as pessoas esquecem se esquecem só nem sequer pensam nessa hipótese sim mas nenhum não achas que dessas dessas pessoas nenhuma delas tipo é interagir uma com a outra o que é que achas nunca imaginaste assim epá era giro era meter esta pessoa a falar com esta a falar sobre este assunto eu acho que era é um é um interessantes vários duelos digamos assim não é mas são pessoas que nunca iriam aceitar se pudesse um Donald Trump como a Michelle Obama por exemplo adoraria ver não é sim mas até ser possível ele diria demorar um bocado eu estou a ver a Michelle Obama dizer que sim depois o Trump é que enfim ou então iria mas usaria esse momento para propagar as suas ideias misóginas e outras que tais mas eu acho que eu acho que o importante é quando tens a oportunidade de é realmente conjugares aquilo bem porque um debate não é várias entrevistas no mesmo sítio um debate é precisamente pôr as pessoas a conversar umas coisas outras tu dizes uma coisa e eu digo ah é também aquilo agora que acabou de dizer não não entre em confronto com o facto de 99% das mulheres não é não é um confronto no sentido de violência ou de sangue é de efetivamente as pessoas têm perspetivas diferentes e como é que tudo isso pode cruzar sim isso é muito é como uma conversa não é eu gosto muito disso porque porque e se se realmente estivés bem preparada essa troca existe e é essa troca que também que mantém o público preso sim sim é muito mais fácil quando é uma troca de ideias genuína como tu disseste não é e há um dinamismo diferente do que propriamente uma coisa uma coisa mais ensaiada também não é uma coisa que se calhar já se ouviu e que já que é baseada em dados sim senhora tem o seu valor obviamente mas a perspetiva pessoal é sempre aliás é por isto que o podcast este podcast existe é a perspetiva pessoal das pessoas de acordo com o caminho que seguiram sim portanto eu espero que isto seja interessante para vocês que estão a ver atenção eu estou a fazer por isso nós estamos a fazer por isso aliás exato sim mas uma última pergunta que já estamos aqui há uma hora eu acho que ficava aqui a conversar mais mas de facto queria-te perguntar mesmo era neste percurso todo que tu te fizeste o que é que te surpreendeu mais até a nível de ti própria e onde é que te encontras agora onde é que te vês a ir a seguir eu acho que estou sempre em construção e acho que um dos meus segredos tem sido esse ou seja eu não faço um plano super apertado de quer fazer um podcast ou quer escrever um livro como aconteceu ou a partir deste dia vou começar a fazer vídeos para o Instagram e vão ser sobre estes temas não eu tenho algumas ideias escritas mas na verdade é esta semana vou falar sobre isto ou para a semana vou fazer isto e pronto e acontece assim o que é que me surpreendeu mais eu acho que o que me surpreendeu mais é a capacidade de continuar embora eu felizmente nunca duvida das minhas capacidades e acho que é importante dizê-lo porque muito poucas mulheres dizem e dizem que têm orgulho em si próprias e dizem que pronto que têm capacidades e que acham que têm qualidades e que são boas em alguma coisa pronto e eu apesar de ter tido um percurso que foi muitas vezes agraciado por várias pessoas e de várias maneiras há muitas vezes alturas em que ou por cansaço ou porque dizem que não vale a pena ou que não vais ser recompensada ou porque associam sempre a recompensa à parte monetária ou porque já perderam o sonho e o brilho e dizem que isso vai acontecer contigo e é só uma questão de tempo portanto se tu estiveres mais frágil é muito fácil sair do teu percurso porque há de facto muitas forças ou vindas dos outros ou até momentos em que tu te sentes injustiçada ou cansada ou síndrome síndrome do impostor que é my case exatamente que é eu sou uma fraude eu não sou assim tão boa isso eu também tenho eu não sou assim tão boa isto eu realmente consegui fazer isto mas foi uma questão de sorte será que eu vou conseguir fazer melhor da próxima vez claro não vou conseguir fazer melhor e depois se não conseguir fazer melhor é porque realmente eu não sou assim tão boa pronto o que eu acho que o que me não vou dizer que me surpreendeu mais mas o que me fez ficar ainda mais orgulhosa é a capacidade de superação que eu acho que tenho e que vou tentar preservar e imagino que dos casos em que abordaste também das outras pessoas não é? sim isso também me inspira ou seja eu muitas vezes às vezes estou cansada porque esta semana tem sido muita coisa para fazer porque lá está porque é RTP 8 horas todos os dias mais uma hora aqui a falar contigo uma hora e meia mais uma hora a dar uma formação em comunicação inclusiva por exemplo mais uma hora a fazer não sei o que mais uma hora a escrever um texto mais uma hora a gravar um vídeo mais uma hora etc e muitas vezes quando eu estou cansada eu lembro-me de pessoas que eu entrevistei eu sei que isto é um mecanismo mental mas eu penso assim Fogo aquela mulher estava-me a contar aquela história que passou por isto e por aquilo Fogo estou cansada de quê? Bora eu tenho o direito de estar cansada atenção e todas nós temos o direito de estar cansadas e o meu nível de 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 atividade ou o tempo que eu aguento não tem que ser o mesmo tempo que o teu sim e eu posso aguentar mais umas coisas e tu mais outras e atenção o descanso é super importante para sermos produtivos sim não se esfalfem por favor por amor a Deus aquela coisa aquela mentalidade do hustle calma vamos ter sim exatamente e o ser produtiva não é eu também tenho aprendido isso não é estar sempre a trabalhar é também o descansar porque é que muita gente tem ideias quando está no banho porque está naquela naquele momento mais evasivo e de repente tem uma ideia porque às vezes quanto mais estamos ali mas eu acho que é isso é nós arranjamos mecanismos mentais para continuar porque problemas e dúvidas vão existir sempre onde é que eu me vejo como eu te disse eu não defino um objetivo concreto eu sei que o que eu quero continuar a fazer é comunicar partilhar histórias e trabalhar na área dos direitos humanos portanto teve impacto através de contar histórias de comunicar que é o que eu gosto de fazer e vai ser por aí agora os formatos vão alterando e as maneiras de fazer vão vão se alterando mas é isso comunicar e mudar o mundo uma história de cada vez que é o teu lema lá está sim finalmente como é que as pessoas te podem então encontrar para também para ajudar-os a partilhar as histórias delas então podem contactar-me através do instagram que é catarinamarquesrodrigues tudo junto ou através também do meu e-mail que é hello arroba catarinamarquesrodrigues.com e pronto podem também procurar no facebook se quiserem mas assim mais ativamente é o e-mail o e-mail e o instagram ok pronto catarina muitíssimo obrigada por este tempinho disponibilizado lá está estás a dizer que tens mil e uma coisas para fazer mas isto valeu ouro e mesmo muito obrigada também pelo trabalho que andas a fazer porque acho que é realmente necessário nos dias de hoje já era antes e ainda é hoje e por isso é que eu já te segui há algum tempo portanto também obrigada pela oportunidade para te conhecer um carinho melhor obrigada adorei falar contigo muito obrigada não te vas embora que eu só me vou despedir aqui do pessoal e a gente já faz aqui um colón está bom ok e muitíssimo obrigada pessoal por estarem aqui connosco vocês já sabem que se tiverem questões se tiverem comentários feedback o som foi uma porcaria se houve aí qualquer coisa que vos faltou ou até mesmo que queiram fazer tipo epá não me lembrei e devia ter feito esta pergunta a esta pessoa entre em contato connosco somos da pool podcast no facebook e no instagram e somos podcast pool no twitter também temos um e-mail que é muito caseiro é poolpodcast arroba gmail.com não se esqueçam que pool não é piscina é p-u-l-l portanto é de puxar e muitíssimo obrigada por estarem aqui não percam depois para a semana temos mais um episódio gravado e mais outro live stream portanto estejam atentos às redes sociais para saberem quem é que vêm aí seguir portanto muito obrigada até logo esperamos que tenham gostado não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais somos the pool podcast no facebook e no instagram e podcast pool no twitter se quiserem assistir interagir e até deixar questões aos nossos convidados não percam então a oportunidade de nos seguir na twitch em the pool portanto é t-h-e-p-u-l-l e carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos direitos começarem questões comentários ou até sugestões entrem em contacto connosco nas redes ou no email poolpodcast arroba gmail ponto com onde o pool podcast é gravado no estúdio Q esperamos que tenham gostado e até já ilustrações de joana rolo jingle de miguel nicolau edição de som e vídeo de bruno salvador e aí e aí e aí O que é isso?